Música São José dos Campos será uma cidade mais musical? Isso porque a Prefeitura, junto com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, realizou o lançamento de dois projetos, o Voucher Música e Música ao Pôr do Sol, que tem como objetivo promover o trabalho dos artistas em várias regiões do município. A cerimônia de anúncio dos programas contou com a presença do prefeito Felício Ramute, do presidente da Fundação Cultural Tom Freitas, e com uma apresentação musical do Quinteto Sanja. Representando a Câmara Municipal, esteve presente o vereador Zé Luiz. Para o presidente da Fundação Cultural, os dois projetos irão ajudar a movimentar a economia criativa na cidade, gerando emprego e renda aos músicos. Com esses dois programas, a gente pretende trabalhar com em torno de 200 músicos também, para mais, que são músicos que até então não acessavam os nossos programas. Então é um diálogo que a gente vem ampliando com esses dois editais, e sem dúvida o setor vai crescer muito, porque você vai estimulando esses espaços, esses novos espaços que até então não tinham música, vai ver como é importante, que vale a pena, que o público gosta, que a população gosta. Então a ideia é estimular esse setor, tanto o artístico como dos bares e restaurantes de São José dos Campos. O Voucher Música tem como objetivo divulgar o trabalho de compositores e intérpretes que tocam em bares e restaurantes. Para isso, a Prefeitura irá fazer parcerias com até 200 estabelecimentos comerciais, que a partir do recebimento dos vouchers, poderão ter música ao vivo para os clientes, e neste caso, o estabelecimento não poderá cobrar o couvert artístico. Já o Música ao Pôr do Sol irá selecionar 64 artistas para realizar apresentações sempre no horário do Pôr do Sol, em locais turísticos da cidade, como o Banhado, Parques e o Deck da Anchieta. Para Tom Freitas, os programas não beneficiam apenas os músicos, mas também a população, que agora passa a ter mais opções de lazer e entretenimento. A arte, a cultura é muito mais do que entretenimento, ela faz parte da cultura das pessoas, do ser humano, ela enriquece principalmente agora, num pós-pandemia, pessoas ainda estão afetadas psicologicamente. Quando você escuta uma música, você eleva o seu astral, fica mais feliz, consegue se desenvolver enquanto ser humano melhor, mais evoluído, mais consciente de onde você está, transforma realmente o sujeito. A arte e a cultura é transformador. Juntos, os projetos pretendem beneficiar cerca de 200 músicos e realizar até 1.640 apresentações. Para Cabé Pinheiro, que atua há mais de 30 anos com música e é diretor musical do Quinteto Sanger, os programas ajudam a divulgar o trabalho dos artistas, aproximando eles da população, fazendo com que, assim, a sociedade passe a admirar, valorizar e apoiar o trabalho dos músicos. Esses dois novos projetos vêm para confirmar a importância do governo para esse tipo de arte, para esse tipo de... que a cultura precisa e necessita. Ela precisa desse, não no respiro, mas ela precisa desse empurrão inicial para que as outras pessoas vejam com bons olhos a importância da nossa área. E todo artista sabe que o show sempre precisa continuar. Por isso, as iniciativas anunciadas pelo poder público foram vistas com bons olhos pela categoria, que acredita que 2022 pode ser um ano importante do crescimento do setor cultural aqui na cidade. Isso é maravilhoso. Isso é mais chance para quem não consegue tocar, para quem não consegue, de alguma maneira, fazer parte dos projetos outros que a Fundação tem. Então é mais uma perna aí para dar mais vitalidade para a música e para a cultura na região. Para o vereador Zé Luiz, um dos desafios para 2022 é recuperar a economia. Por isso, ele vê de forma positiva os programas lançados, que podem contribuir para movimentar o importante setor da cidade, ajudando os músicos e os pequenos comerciantes. O setor de serviço é um setor muito forte. Então o comércio, principalmente para quem gosta de sair à noite, curtir uma música, é muito importante também para a nossa economia. Então esse estímulo vai ajudar e muito as pessoas voltarem a sair, a ir para o restaurante, a ir nos comércios, e o artista também. Então são dois setores, o de música, os artistas e também os comerciantes. O parlamentar também reforça a importância da Câmara Municipal estar sempre fiscalizando e trabalhando junto com a Prefeitura para poder construir leis e políticas públicas que possam fortalecer a cultura joseense. Vários vereadores, inclusive eu, nós apresentamos projetos nessa linha de economia criativa que tem a ver com a cultura. O Legislativo precisa mais do que nunca também vem colocar na ordem do dia a cultura. Então eu vejo dessa forma. Novos projetos, novas iniciativas da própria Prefeitura e no final nós temos bons projetos como esse. E atenção! Os artistas e comerciantes que se interessarem e quiserem participar dos programas precisam se inscrever nos editais que estão disponíveis até o dia 28 de fevereiro no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.